Eu sou a Flúvia Lacerda e eu tô aqui nos bastidores do Beleza GG. E a minha dica de beleza é, não importa o quanto cansada você chega e dá balada, tem que tirar a maquiagem do rosto. Assista o meu reality Beleza GG no canal I e comente nas redes usando o hashtag Beleza GG. Beleza GG